Mas eu queria mostrar uma coisa espetacular. Tem uma dificuldade, tem muita gente fazendo home office, né? Você vai fazer uma reunião lá, o pessoal da Easy Invest, tem essa dificuldade também de aparecer na câmera. O que eu quero mostrar pra vocês agora é a dificuldade que você tem pra se posicionar quando você tem uma live, que você tem ou uma reunião ou você precisa entrevistar alguém. Então eu queria mostrar que vocês prestassem muita atenção neste vídeo que é genial. O que acontece? É meio que uma entrevista, né? Aquele home office. E a mulher, ela pede pro cara se posicionar. Eu vou pedir aqui pro nosso querido Igor colocar e a gente vai narrando esse vídeo. E depois você também vai assistir aqui na Panflix. Vai lá. Pode aumentar. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, não facilita? Olha, pediu pra dar mais pra frente, né? E aí você vai um pouco mais pra trás, tem que ter uma cadeira pra trás. Vai um pouco mais pra trás. Que isso, amor? Que isso, amor? Será que a gente vai em casa? O bolo acabou de cair da cadeira. Acho que tá dada a resposta, né? Tá que paroca, meu. Tá dada a resposta. Meu, desculpa. O cara quebrou a cadeira. Tá bem, bolo? Quebrou a cadeira. Vou me zoar, ó. Imagina se fosse o outro gordaça. O Bolsonaro tá. Ele já teve. Ele já teve. Não, ele já teve. Ele mostrou a facada, ele mostrou o exame. É verdade. Outro detalhe. Porque quem teve? Aqui na rádio já teve uns caras que... Você tem um exame, você faz o exame de sangue e aí você fala, já tô preparado. Já tive. Tô imunizado. Tô imunizado. O cara vem, cospe na sua cara. É, vem dar beijinho pra cumprimentar. O Bolsonaro levou a filha. É, não pode ser. Ele já deve ter tido e tá... Já teve. Ali aí o clã já teve lá. Ministro Sérgio Moro. E aí, ministro? Muita coisa, né, Emílio? A gente ficou lá assistindo irlandês, né? Comemos uma pizza muito importante. Ah, vocês viram irlandês? Lógico, né? Porque foi muito tempo, né? A gente depois fala pra imprensa que foram oito horas, mas a gente vira irlandês. Cantar um pouco de videoqueira, né? Falou esse caboclo pra dar bastante tempo. Novembro é em do Guns N' Roses, né? Então, fizemos tudo isso e corremos uma pizza tamanho família Bolsonaro, né? E é claro que eu não acusei o presidente de absolutamente nada. Eu não acusei. Nunca fiz nenhuma, qualquer tipo de lação contra o presidente. Mas, já que o presidente trata as pessoas como um cavalo, nada como o Aras poder roubar, né? Claro, né? Então, é isso, Emílio. Você é do Paim? É, é do Paim. Mas, esse Moro é o Moro cansado. É, é o Moro triste. Muito bom. É o Moro do depoimento. É, o Moro cansado depois de oito horas. Temos que exagerar um pouco, né? Então... Muito bem. Pô, estava esperando uma bomba atômica, não aconteceu. As pessoas, é que foi bem técnico, como o José Maria Trindade disse, é um depoimento bem técnico. Então, os juízes que vão, o DSTF, vão analisar tudo isso, vão esperar e tomaram aquele derrubo, né? Então, já é o segundo, vai ser o segundo presidente que eu irei derrubar. Mais um, o Moro, o cara é fantástico. É o meio do Paim, toca o barco aí. Muito bem. Portões fechados. O que mais? São Paulo, a gente falou nos últimos dias, aquele bloqueio, aquelas vias fechadas. Quem andou pela Radial, quem andou pela 23, viu que não tem mais. A prefeitura voltou atrás, viu que não funcionou, admitiram que não... Não, deixa eu falar. É gênio. É gênio. É gênio. Tem outra palavra. E sem modelo, eles já chegaram a essa conclusão. Não precisou de muita estatística. Vamos ter quem, Delari? É o seguinte, Emílio, você sabe que tem o jornalista Léo Dias. Léo Dias, é isso? Léo Dias? É isso aí. Léo Dias? Vai informar da vida das celebridades. Arregou? 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 Você quer que eu fale quem arregou ou tem um trotorejo que arregou? Eu vou explicar pra vocês por quê. Por quê? Não aceitou? Cadê a Paulinha? Cadê a nossa diretora? Paulinha tá no... Delari, aqui tem que ser a verdade falada. Não pode ser igual o Moro. O Moro ficou oito horas lá, o que veio? Nada. Tem que falar a real aqui, Delari. Ei, Tiago, ele não quis. Fala aí, Tiagão. Por que será? Por que ele não quis? Hã? Por que ele não quis, Emílio? Ele não quis. Por quê? Eu vou contar depois do break. Tem dois assuntos hoje em dia. O que foi, Delari? O que você quer? Eu vou explicar agora pros ouvintes, mas agora eu tenho uma outra informação. É. Tá. Qual é a história? A história é a seguinte. Sim. Ontem, estava eu em minha choupana. Quando recebo a mensagem, amanhã teremos o Freixo. Aí eu falei, pô, o Freixo é um cara legal. Eu falei, o Paulinha é legal. Um canhoteiro, o cara é do PSOL, deputado federal e tal. Nunca esteve aqui no programa ao vivo. Tivemos várias pessoas do PSOL, tivemos o professor Olavo de Carvalho, Bolsonaro. Sâmia. Todas as tribos. Sâmia. Todas as tribos, porque aqui a gente gosta de trocar uma ideia e levar um papo. Ir lá de bolos. Aí eu falei o seguinte, vamos chamar o Adriles, que é o nosso companheiro, que está fazendo um programa de madrugada agora, aqui na Jovem Pan, e faz o Morning, briga pra caramba com o Edgar. Voltaremos agora. O Edgar tem uma visão mais progressista da coisa. É frechista. Sim. Não. Não, nada é outra. Não, não, eu sei, eu sei. Mas aí o que a gente fala? Falei, pô, traz o Adriles, que o Adriles é um cara legal, que é um cara assim mais conservador, tem essa visão dele do mundo, e aí a gente vai bater um papo. Aí cheguei aqui hoje, estava aqui Adriles, aí Adriles entra no estúdio e fala, o Freixo não quer que eu participe. Paulinha me disse. Aí eu falei, então, não vamos falar com o Freixo. Ó, agora, a atitude foi boa? Não sei. Foi autocrática? Foi muito autocrática. Mas estou fazendo uma avaliação sua ao vivo agora. Estalinista. Não, não. Não, não. Eu estou dizendo o seguinte, porque eu falei o seguinte, eu falei, pô, mas por que será que ele não quer? Eu não sei. Me parece que ele, me parece que ele achou, porque sai lá na visualização, que o Léo Dias também estaria, ele falou, não, o Léo Dias não faz a mesma, então acho que nem era você, Adriles. Não, e também tem a, tem o outro, também tem o outro ponto que eu apurei. Para vocês verem como é complicado o negócio, hein? Não, não, mas o que aconteceu? Então, só para explicar. Eu recebi o bolso na minha casa. O político gosta de saber quem vai, eu acho que tem assessoria, não sei o que lá. Aí, algo que me conta, daqui a pouco a gente vê se consegue botar o vulga no ar, falaram, mudou todo mundo, então não dá, eu tenho uma reunião também lá. Então, ele achava, porque o link, eu não sei se você sabe, só dá para entrar um por vez, parece, no Skype. Não dá para... Não sei. A Paulinha falou isso. E aí, ia pôr o Adriles, aí ele falou, mas não vai ser o Guga? E esse o Léo Dias, não sei o que lá. Ele nem sabe quem é o Adriles, segundo o Guga, com todo o respeito, não teve nada contra o Adriles. A questão foi essa mudança. A gente não sabe, mas a gente fica triste. Não, me falaram que foi o Adriles. E eu tomei as dores do Adriles. Mas a única forma... O Boulos mandou você a merda. Mandou a merda e outras coisas. Você não vai falar do brilhante lustra? Não, eu acho asqueroso, eu usei a palavra asqueroso. A merda, pelo amor de Deus. Eu usei a palavra asqueroso. Não, a merda é você, você me respeite, rapaz. Você me respeite. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. Aqui nessa rádio você não manda ninguém a merda, não. A água. Eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. A merda, não. Você respeite. Respeite, respeite. Ditador é você. A questão psicológica, Boulos, é o seguinte, é o seguinte. Não, eu falei que ele é asqueroso. Eu falei que ele é asqueroso. Me respeite. Então, eu vou fazer as perguntas que eu faria para o Freixo. Eu separei umas perguntas. Você pode responder como o Freixo. Fiquei trouxa lá, fiquei de madrugada. Se você quiser imitar o Freixo. Preparando umas perguntas para você. A pergunta é a seguinte. Freixo. É, seria para o Freixo. Mas é para você. Eu ia começar a falar o seguinte. Fala, ó, Freixo. É o seguinte, não vamos entrar na série C do campeonato brasileiro, porque a pandemia é um negócio mundial. Você já tem um aplicativo ou não? Panflix, sensacional. Basta você baixar o seu aplicativo na loja da Apple e da... Eu sempre esqueço. Samsung. Não, Android. Play Store. Play Store. Play Store e Apple Store. Play Store ou iTunes. iTunes. Não é iTunes. Emílio, você sabe que eu estou vendo... App Store. Pode até me corrigir. Tem um QR Code ali. Você pode baixar também, grátis. Procede, quem está assistindo a gente, pode pegar o celular. Ah, é? Olha que chique. Isso é muito moderno para mim. Muito moderno. Você vai lá, entra lá. Não, vai no app normal. Vai na lojinha normal. Isso aí não funciona. Funciona? Não, eu sei que funciona, mas é só um nego muito moderno. Ah, tá bom. Vamos ver. O Zé Live é bom. É, puta Zé Live. Zé Modernão. Zézinho Live. Zézinho Live. Joseph Live. Que ar. Não, na TV é moderno. Na TV é legal. Quem está metendo louco é quem fez o exame e já tem os anticorpos. Provavelmente o Bolsonaro já teve também, porque todo mundo teve e ele não mostrou o exame. Não, mostrou a facada. É, a facada ele mostrou, não mostrou o exame. Então, vamos seguir as orientações. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem sair, máscara. E não esqueça a higiene. Lavar a mão. Lavar a toba também, importante. A toba limpa, ela protege qualquer momento da vida. Marcelo Freixo. No Twitter. Cancelei. Breaking news. Cancelei. Ah, o Freixo está falando. No Twitter. No Twitter dele agora. Cancelei a participação do programa Pânico na Jovem Pan, com a Emissaria Ex-2030, porque foi convocada a sessão na Câmara. Tá vendo? É uma terceira informação. Não, não. Pelo que o Guga falou, além de tudo, teve... Que isso? É o pico. É o pico que tá chegando. Mas enfim, agora vamos embora, porque além do pico, o que que interessa? O cume. O cume do Sam. O cume interessa. A gente vai achar. O cume interessa. Sempre. Ô, Adrilis, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Falso humilde. Falso humilde. Falso humilde. O Adrilis é um cara legal. É igual o Mesquita. Cinco minutos a gente... Estávamos todos com saudade, mas já passou. Gente, amanhã a gente tá de volta aqui ao meio-dia na Jolinha. Se cuida aí. Se cuida aí que o bagulho é louco e o processo é lento. Quem puder, fique em casa. Quem sair, se cuida. Até amanhã. Vai lá. Tchau.